Abre outra aí, o Rockstar 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 duas, três horas e cantar as músicas com a gente e estar ali, curtir o som e ver um show de rock que eles sentem e no sentido de voltar aquele lance da sonoridade que a gente tinha, não é que o Chalebrão voltou aquela coisa, o Chalebrão sempre esteve aí o Chalebrão, o Chalebrão, o Chalebrão, o Chalebrão